O casamento torna duas pessoas uma só. Quando elas se separam, quando elas divorciam, é impossível não deixar marcas feridas em ambos que agora tentam viver vidas separadas. É, porque normalmente, Renato, quando a pessoa se divorcia, ela está, na verdade, querendo acabar com um problema. Ela tem um problema ali no casamento, no relacionamento, que ela não aguenta mais. Ela já tentou algumas vezes resolver, já tentou conversar, já tentou brigar, mas não resolve. Então, aquele problema acaba tirando a paz dela. A solução mais fácil para ela seria, então, sabe de uma coisa? Eu não preciso desse problema na minha vida, eu vou sair desse casamento. Então, normalmente, a pessoa sai, não porque ela está pensando assim, não, isso aqui é o melhor para mim, mas para ela não ter mais aquele problema na vida dela, sendo que, na verdade, ela não está resolvendo o problema. O problema continua com ela, ela vai embora do casamento, e o que acontece normalmente, né? Ela fica com raiva, fica com mágoa, fica olhando para a vida do ex ou da ex, para ver o que ela está fazendo. Então, aí começa aquele joguinho de vingança, eu vou começar um relacionamento com outra pessoa, eu vou começar, sabe, eu vou viver a minha vida. Mas, na verdade, ela não quer viver a vida dela, ela quer se vingar. Então, ela vai arrumar uma pessoa para dizer que está andando para frente, né? E ela ali, machucada, machucada por dentro. Sem contar os filhos. Isso aí, sim, é outro assunto, né? Os filhos são, talvez, os que sofrem mais com isso, né? E também impedem que o casal mesmo divorciado saia da vida um do outro, né? Os filhos são o elo de ligação dos dois, acabam mantendo os dois em contato. Aí fica aquela dificuldadezinha, né? Aquele probleminha chato, porque agora o filho vai conhecer a nova namorada do papai. E aí a mãe não quer. Não, peraí, como assim? Não quero que meu filho conheça a namorada do pai dele. Só que você divorciou. São problemas atrás de problemas. Pensa-se que está resolvendo um problema ao sair do relacionamento e, na verdade, está se entrando em vários outros problemas. E o divórcio, legalmente falando, dependendo da situação também do casal, é relativamente fácil. Há divórcios muito litigiosos e traumáticos, até mesmo na questão legal. Mas, comparado ao divórcio emocional, é muito mais fácil. Porque há pessoas que estão divorciadas, eu nunca me esqueço, por exemplo, do caso dos meus avós maternos. A minha avó se divorciou do meu avô e ela continuava casada com ele emocionalmente. Ela não conseguia parar de falar nele. Ela não conseguia parar de vomitar as suas amarguras, as suas queixas. Ele se tornou a razão de todas as suas infelicidades. Mesmo ela divorciada. E não moravam juntos. Não. Não podiam se ver. Eles não podiam se ver. A coisa era tão agressiva que se a gente sabia que ela ia estar, a gente tinha que fazer alguma coisa para ele não vir no mesmo lugar. Os dois não podiam se cruzar. Mas, mesmo assim, emocionalmente, ela permanecia amarrada a ele. Quer dizer, o divórcio emocional é muito mais difícil. Então, o que nós estamos dizendo aqui, não é que não existam casos em que o divórcio seja a única, digamos, a solução menos pior. Claro que há. Até Deus teve que fazer a concessão em casos de infidelidade. Até Deus, odiando o divórcio, teve que abrir mão. Dizer, às vezes, é melhor haver o divórcio do que a pessoa continuar vivendo na desgraça, na miséria, na opressão, na humilhação. Mas, não é assim que o plano original foi concebido. O plano original é que o casal, apesar de suas diferenças e dificuldades, aprenda a vencer essas dificuldades. E elas são, na sua grande maioria, superáveis. Mas, é claro, é preciso buscar ajuda. Nem sempre você vai saber resolver os problemas do casamento de ouvido. Ou porque você ama aquela pessoa. O que mais existe são pessoas que se amam, mas não conseguem ficar juntas. Não conseguem conviver. porque é preciso aprender a amar. E é por isso que existe a escola do amor. Bom, fica aí uma reflexão para os nossos alunos. A gente se vê no nosso alunos. E é só perguntar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto